Fala aí pessoal, beleza? O Enredo Cultural está aqui na Escola de Músicas e Artes Cênicas da UFG para falar um pouquinho sobre o Fuga, que é um festival que tem como tema justamente as artes cênicas. Então no programa de hoje nós vamos conversar com atores, diretores, saber um pouquinho mais sobre o Fuga e muito mais. Vamos começar! Bom pessoal, nós vamos começar o Enredo Cultural de hoje. Já falamos que vamos falar sobre o Fuga, que não é de Fugir, nesse caso, é um festival universitário de artes cênicas. E para isso o Enredo Cultural está recebendo aqui a professora Maria Ângela. Tudo bem professora? Tudo bem. A professora Maria Ângela que é coordenadora da licenciatura aqui, não é isso? Eu sou coordenadora da licenciatura de artes cênicas e temos o curso de licenciatura e bacharelado, por enquanto. E o Fuga? Para quem não conhece esse nome ainda, o que é o Fuga? O Fuga é um festival universitário de teatro, onde a gente procura trabalhar com as amostras dos espetáculos que são realizados aqui na EMAC e convidados externos também para que os alunos possam interagir com outros espetáculos de fora e com os de dentro e a gente fazer uma avaliação, inclusive, da nossa produção aqui na Escola de Música e Artes Cênicas. Ah, eu não vou deixar essa pergunta para o final não. Vou fazer agora. Qual é a avaliação nesse momento? Normalmente ela é muito positiva, porque é uma forma de integrar os trabalhos, é uma forma de cada aluno poder receber o seu público e poder... Porque o teatro, a gente dá toda a formação, mas na construção dele, a presença do público é fundamental. Aquele comichão que dá antes de entrar em cena, a participação do público na hora da cena, isso é um processo pedagógico incontável. Não tem escola que faça, é só apresentação. Então, nesse sentido, o Fuga é bastante importante para que os alunos possam se manifestar, colocar o que estão aprendendo na cena, para que todo mundo possa ver, olhar, avaliar e curtir, não curtir, não importa muito. Importa essa integração que as pessoas têm ao ver um espetáculo, ao fazer um espetáculo, ao ver o que o parceiro fez. E, enfim, essa troca de experiências é muito importante, inclusive com espetáculos profissionais, que dão uma referência para que eles possam ver o que eles estão fazendo, e outros espetáculos, outras linguagens. Olá, eu sou o Guilherme Oliveira, sou professor de teatro aqui na Escola de Música e Artes Cênicas. A peça que vai abrir o Fuga chama-se Sete Gatinhos, é um texto do Nelson Rodrigues, e ela aborda uma família, uma família que está num processo de degeneração, onde os próprios pais prostituem suas filhas. Todo o enredo começa a partir da morte de uma gata, que ela é assassinada dentro de uma escola, a Pauladas, pela Silene, que é a filha mais nova da família. A partir disso, a escola expulsa a Silene e devolve para casa, e gera todo um atrito dentro dessa casa. Nesse momento em que a família vai se dando conta de todos esses podres, e que toda a trama vai se desenrolando. Porque até então, o pai, principalmente, ele alega que alguém de fora da família está corrompendo essa família. E, a partir disso, do momento em que a Silene chega e revela também que está grave, e esse teria sido o motivo da morte dessa gata, vão sendo revelados todos os podres, desde a questão da prostituição, até mesmo triângulos amorosos que existem dentro da trama. Então, a importância é tanto essa possibilidade de a gente ter um primeiro contato com o público, porque é o contato com o público que, de fato, nos dá um retorno, nesse sentido de ajustar algumas questões dentro da peça. Ao mesmo tempo, também é uma oportunidade da escola, tanto de quem está fazendo, de quem está no palco, vivenciar esse contato com o público, mas também de outros alunos do curso de teatro e de direção de arte, vivenciarem, enquanto espectadores, esses processos de interpretação, de montagem cênica. Então, o tempo todo, são processos artísticos e pedagógicos, onde você tanto pode estar diretamente envolvido com essa produção teatral no palco, na cena, como você também pode estar aprendendo ao estar fora dessa cena, enquanto espectador. Porque aí você vai ter, dentro do festival, a ideia do festival, é de você ter um leque, onde você tem várias linhas de interpretação, você tem espetáculos com propostas de encenação diferenciadas. Então, é esse leque, essa variedade de propostas de encenação que vão enriquecer a formação desses alunos. Meu nome é Alexandre Silva Nunes, eu sou professor de artes cênicas aqui na UEPG e coordeno o Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás, o Fuga. O tema geral do festival, a gente deu o nome de Anatomia da Cena, que é talvez uma tentativa de fazer uma amostragem de como está a cena no estado de Goiás, especialmente a cena ligada à produção universitária. Então, esse é o foco principal e também da produção cênica universitária e da sua relação com a produção cênica, que é realizada fora da universidade também. Então, a gente tem grupos convidados que não têm ligação com a universidade, que vão estar se apresentando durante o festival, né? E temos também, inclusive, a participação esse ano do Grupo Guará, que é ligado à PUC, que a gente achou também uma participação muito importante porque é um diálogo interuniversitário, digamos, né? Nossa meta, inclusive, é que a gente sempre tenha esse diálogo interuniversitário, tanto com a PUC, quanto com o IFG, até mesmo com o CEP em Artes Basileu França, que apesar de não ser um curso de nível superior, né? Ele é um curso profissionalizante, curso técnico, e que também interessa esse diálogo, porque faz parte desse campo, digamos, da formação em teatro. Bom, o Fuga, né? Ele foi criado em 2007, quando eu assumi a coordenação do curso, em 2007 mesmo, inclusive, eu senti que existia um desejo muito forte dos alunos e também dos professores de um espaço, um lugar em que a produção artística, a produção cênica daqui da universidade, ela pudesse ser apresentada, ser posta ao público. Tanto porque existia já uma produção que merecia ser colocada a público, como também, exatamente porque com a criação desse festival, ou de uma instância desse tipo, a gente reforçaria a necessidade de que a produção teatral aqui fosse se profissionalizando cada vez mais, fosse se tornando cada vez mais madura, mais elaborada. O Enredo Cultural vai para a sua primeira parada. Na volta tem mais. Na volta tem mais.